Da ganância veio a morte, de Bento Barra até o mar, cadê meu rio, mera lembrança, nosso chão. A desse ano mudou muito, não achei que antigamente a gente fazia muitas coisas aqui, pescava muito, negócio de pescaria mudou tudo, mudou muito, não sofreu para nós do lugar não, foi para muita gente também, vinha gente de fora, de de sábado, pescar aqui, vinha pescar, fazia suas pescarias de peixe, ir embora outra vez para caçar os lados desses com poção de peixe, hoje em dia eles não vêm mais, tinha aí um tal de um sufício também, acabou também, que era, tinha muito movimento aqui de sábado para domingo, hoje em dia já não tem mais muito. Muitos não vêm mais, já vão para outros lugares, pescar e tomar banho de mar, mudou tudo, eu nunca mais botei o pé dentro d'água, dessa água aí, dessa maca aqui, do rio aqui, nem do mar, eu não pisei mais na água. Só quero deixar registrado para todos que nós como moradores da comunidade queremos ainda ter essa esperança, esperança de que nós possamos, não sei se daqui 10 ou 20 anos, ter de volta a nossa simplicidade, a nossa hospitalidade de estar recebendo as pessoas que chegam aqui e mostrá-los que regência, ela está aqui para acolher as pessoas, independente de qual seja a sua tribo, sua crença, então nós estamos aqui em regência, todos nessa mesma garra de dias melhores, não pensando na ambição de bens, mas sim de qualidade de vida para a comunidade. O que eu observo é o que acontece, comíamos muito peixe dentro do rio Doce, hoje já não temos, muitos pescadores sobreviviam por causa da pesca, hoje já não podem mais pescar, está vindo gente de fora vendendo, porque aqui mesmo eles não pescam mais, então acabou a renda deles. Observe também, era um momento de lazer que tínhamos aqui dentro de povoação, hoje já não tem também, então acho que a dificuldade toda é essa, o rio Doce era muito utilizado pela comunidade, mas devido a esse trato de acontecimento, hoje já, agora vamos saber quando que vamos recuperar o nosso rio Doce. Esse acidente, essa lama aí, esse derrame, esse dejeto de minério aí, foi um fracasso, na realidade foi um fracasso, foi um fracasso para a natureza, foi um fracasso para a população, e foi um fracasso também para a empresa, porque está a empresa aí sem saber nem o que faz, né? Com tanto problema que está aparecendo para ela, né? Resolverem, né? Então, está a situação, os governantes também, né? Os governantes estão aí, criam projetos e mais projetos, uma coisa e outra coisa, e nada está resolvendo, nada, e está todo mundo, e a lama está aí, agora nós estamos em um período que já vamos para a época da enchente do rio, encher, se exige encher, transbordar tudo, vai contaminar toda a área que ainda não foi contaminada, vai contaminar tudo, porque se o rio transbordar, leva essa água para tudo quanto é lugar aí, quer dizer, vai piorar mais a situação, né? É o que a gente vê, o que a gente está enxergando é isso, porque se nós tivermos enchente igual nós tivemos em 2013, Deus me livre, vai ser um desastre, praticamente, em todo esse território aqui das maias do Rio Doce, né? Foi assim, um momento que fomos todos de surpresa, de uma certa forma, a gente não tinha dimensão do que estava para acontecer, e foi assim, um choque, né? É, todos nós ficamos, de uma certa forma, abalados psicologicamente, porque realmente a gente não tinha noção do estrago que era isso tudo, entendeu? A mídia no início, ela ficou muito lenta na divulgação das consequências, depois quando nós tínhamos aquele enfrentamento de ir para as filas, para pegar água, isso é um fato totalmente novo em nossas vidas, a população tendo que enfrentar fila, e fila quilométrica, né? Gente brigando por água, brigando de fato mesmo, entendeu? De ter que ter intervenção da polícia, a polícia, inclusive na minha comunidade, no bairro Operário, teve que fazer uma intervenção com bala de borracha, gás, enfim, é uma coisa totalmente desesperadora esse episódio aí. Nós estamos falando aqui de um dano que atingiu 800 quilômetros entre Mariana, o rompimento da barragem do Fundão, até o encontro da água do Rio Doce no mar territorial. 800 quilômetros, com mais de 600 mil pessoas diretamente impactadas, e em torno de 4 milhões de pessoas indiretamente impactadas. 36 municípios diretamente impactados no estado de Minas Gerais, e 4 municípios diretamente impactados no estado do Espírito Santo. Comunidades que viviam única e exclusivamente da pesca e dos recursos naturais fornecidos pelo Rio Doce. Porque nós, repito, nós estamos falando de um dano que atingiu 800 quilômetros de extensão. E é um dano latente, porque nós sabemos que nós temos 120 quilômetros entre o rompimento da barragem e a primeira usina hidrelétrica de Candonga, onde todo aquele resíduo industrial que estava contido, ele passou a ficar difuso nas margens do rio. E o mais importante dizer é o seguinte, desde o rompimento não houve chuva na região. Nossa região não foi atingida por fortes chuvas. E tudo indica que esses 60 milhões de metros cúbicos que vazaram, e que ainda se encontram nas encostas, isso vai descer. E o mais prejudicado, eu sempre digo isso pelo que eu venho ouvindo dos técnicos. Num primeiro momento, lógico que os irmãos mineiros, 19 mortes, várias famílias, mas ao longo dos anos, nós vamos ter 50 milhões, 60 milhões de metros cúbicos de rejeito que vão se depositar no terço inferior do rio. Entre a altitude da barragem de Mariana e a Foz em Linhares, nós temos 1 quilômetro de caída. No estado do Espírito Santo, que é o terço final do rio, nós temos, entre Baixo Guandu e Linhares, 180 quilômetros de rio, com menos de 160 metros de declive. O que significa dizer que ao longo dos anos, a sedimentação vai ocorrer toda no terço inferior do rio, ou seja, no estado do Espírito Santo. Um dano de 800 quilômetros, que atingiu, repito, diretamente 40 municípios. Inviabilizou água numa comarca, no município do tamanho de Governador Valadares, no município e comarca do tamanho de Colatina, em comunidades ribeirinhas, igual povoação, regiência e mascarenhas, que ficaram extremamente vulneráveis e necessitadas do fornecimento de água potável por parte da empresa. O dano sofrido por essas comunidades, o trauma sofrido por essas comunidades, Isso é conversa que não se fala. Sem contar que nós tivemos homicídio em fila de água em Colatina. Nós tivemos pessoas que se esfaquearam e morreram em fila de água em Colatina. Passado um ano da tragédia ambiental, parece que você olhando o rio, tudo voltou à normalidade, mas não voltou à normalidade. E o receio de beber água? 90% da população de Colatina hoje, quem pode comprar água, compra água. Só bebe água do rio aquelas pessoas realmente vulneráveis, que não têm condições de pagar 10 reais em 20 litros num galão de água. A grande preocupação era, essa água, ela vai ocasionar alguma coisa para a saúde das pessoas, né? Que tipo de água que nós estamos tomando? Principalmente porque se falava que tinha na composição da água metais pesados. E esse metal a gente sabe que ele é cancerígeno, pode ocasionar alguma coisa cerebral, mas sempre a resposta era, não, a água, podem tomar a vontade, que a água está liberada, que não tem problemas para a saúde pública. Grande parte da população que podia comprar essa água, eles compraram água mineral, né? E compram até hoje. Para outra parte da população, eles estão consumindo essa água na cidade. Que é uma grande preocupação hoje ainda. Apesar de nós já estarmos aí com um ano da distribuição dessa água, é uma preocupação. O que é que vai ocasionar realmente? Qual é a qualidade dessa água realmente? Ainda mais agora, esses dias que encontraram, né? Um peixe que foi pescado totalmente deformado, né? E então é uma preocupação. Se para o peixe fez mal, então é para a saúde pública também um pouquinho complicado. E a gente não tem, assim, laudos realmente publicados que essa água está realmente boa, né? A vida mudou totalmente, né? Porque a gente tinha o peixe para pescar, a gente tinha lugar para a gente sair, né? Hoje em dia você não tem aonde ir mais em pedra corrida. Você vai para onde? A cenibra fez o favor de plantar calipe e secar as lagoas tudo, né? Você vai correr para o lado das lagoas, não tem jeito, porque a cenibra acabou com tudo. E você vai correr para o lado do rio e essa marca acabou com tudo. Eles tiraram uma coisa de pedra corrida, uma coisa que não tem preço. Eles tiraram uma coisa do cidadão de nosso ali de pedra corrida que não tem preço. O objetivo agora foi o quê? Nós vim aqui para o Sem Terra, correr atrás de uma terrinha, orar a Deus e pedir a Deus para Deus nos dar a benção de a gente conseguir essa terra. Para quê? Para a gente conseguir criar a família com dignidade. Isso aqui era uma horta. Isso aqui era uma horta, não tinha essa capinheira. Era uma horta onde a gente trabalhava beterraba, cenoura. Nós tínhamos hortaliça de folha também. Ali tinha uma parreira de um sombrite, onde ficava a sementeira, alface e tudo. Mas para lá, para trás daqueles pés de mandioca, era o meu zinhame. Tinha uma plantaçãozinha boa de zinhame. E isso acabou, porque isso aqui ficou lama. Hoje, nós incorporamos essa terra com o microtrator. Tentamos, passamos o microtrator nela umas três vezes, para ver se a gente incorporava aquela melequinha que ficou da lama. Uns cinco centímetros, mais ou menos, de lama. Mas não tem jeito. A terra fica sólida, ela cola. Primeiro assim, porque a gente tinha trabalhado na baixa do rio, que é a nossa terrinha lá. Você trabalhava, quando estava cansado, ia lá, tomava um banho, divertia, pescava. A gente andava pegando os peixinhos. Então isso hoje não é possível de fazer mais. Porque não existe mais peixe no rio. Se existir também, não é aquele que você confia mais em comer. Tomar o banho no rio, você não pode mais. E a movimentação que tinha nas próprias áreas, que as pessoas iam para divertir, para ver o rio. Hoje não existe isso mais. É um vazio que tem nesse rio. Você pega na área, na extensão da nossa área toda, você não vê mais ninguém na beira do rio, olhando nada. Você não vê as pessoas interessadas atravessando nos caíques, que tem que atravessar lá para as ilhas, porque tem medo de encostar na água. As pessoas estão numa depressão tremenda, num baixo astral tremendo e se perguntando o que eu vou fazer da minha vida, para onde é que eu vou e qual é o rumo que eu vou dar à minha vida. Porque viver aqui é muito difícil, uma vez que os crimes aconteceram e as empresas responsáveis por esse crime viraram as costas para a nossa sociedade. Até hoje não teve nenhum benefício direto que a empresa trouxe para os nossos habitantes, para o nosso município. Os benefícios que têm chegado aqui, que são migalhas de maneira indireta, é por muita pressão dos movimentos sociais, dos movimentos populares, do Ministério Público e das igrejas. A igreja aqui tem usado todos os meios, todos os recursos possíveis para ficar bem solidário com os grupos atingidos. Foi, assim, um ano muito difícil, muito difícil mesmo, porque de início a Samarco não queria reconhecer os atingidos, que eles nem falam atingidos, eles falam impactados, né? Eles diziam que iam reconhecer somente os pescadores registrados na Capitania dos Portos. E aqui, por ser interior, por ser muito pequeno, a gente só tinha 22 pescadores reconhecidos, registrados. E aí, então, a gente teve que... Conhecemos o MAB, né? Que foi com a chegada da lama, chegou o MAB aqui também. Aí a gente passou a saber que a gente tinha como lutar pelos nossos direitos. Aí nós começamos a fazer as lutas. Porque as empresas, elas se fazem muito superiores a nós. Eles estão, assim, tirando os nossos direitos. E as mulheres, se elas se unirem mais e forem à luta, como eu tenho feito, e outras mais, a gente vai conseguir fazer um... Pelo menos um barulho muito grande. A gente vai ter voz. E a gente precisa disso. Toda vez que você vem aqui, toda vez que você passa perto do rio, ele está ali do seu lado, você está vendo para ele, você não pode tocar, você não pode fazer nada. Porque o rio não é simplesmente um rio para nós. O rio, para nós, ele é um parente nosso. Ele é místico. Porque foi daqui que... Desse rio que... matou muita fome dos meus ancestrais. Foi desse rio que meus ancestrais... fazia suas religiões. Foi desse rio, Uatu. Pelo povo caraná, que a gente chama de Uatu. Esse rio, para nós, foi tudo. Aí, hoje, encontra-se do jeito que está. Eu só peço que... um órgão federal que venha... que não precisa trazer solução. Mostre a realidade para o povo ribeirinho. Esclareça de verdade. O que é a situação? Porque o povo está aí. Está tomando banho no rio, está bebendo essa água do rio, está comendo peixe do rio. Aqui, a pesca, hoje em dia, não está proibida. Mas, em regência, no mar, está proibida. Se lá está proibido, por que não está proibido também? Se a lama passa por aqui para chegar lá no mar. Se proibiu por causa da lama, dessa marca lá, eu acho que tinha proibido o rio todo. Não só lá no desaguai no mar. É um apelo que eu peço aos órgãos competentes que não olhem só lá embaixo, olhem o rio todo. Porque, assim, quando não olhar cá em cima, lá embaixo não vai acabar essa poluição nunca. Não aconteceu aviso de ninguém. Só veio aviso pela televisão que tinha acontecido um desastre em Mariana, que é em Minas Gerais, que eu também moro aqui em Minas Gerais. Aconteceu um desastre e a bacia do Rio Doce ia ser prejudicada. Mas, na verdade, a gente não pensou que era do tamanho que foi. De tão grande que foi o problema. e ninguém foi avisado. Foi uma coisa, assim, que pegou de surpresa. Como é que tem uma ponte que é a linha ferre, a gente foi pra lá pra ver com mais clareza, a gente até chorava de tanto peixe que passava, peixes enormes, que passava morto, misturado com a lama. Aí sai noite, entra noite, o pessoal acorda a noite inteira buscando água. Porque muitas vezes trabalha, né? E muitas vezes também não aguenta, né? Fica nesse sol pegando água. Porque tá sendo muito sofrimento pras pessoas. Inclusive, eu tenho problema de tiroides, tenho vários problemas, problemas de coluna, aí eu tenho que ficar buscando água, porque a minha filha não pode nem tomar banho com água, com essa água do Rio. Praticamente acabou com a nossa água, né? Que a água que nós tínhamos era essa. E eu não tenho condições de comprar água, muitos também não têm condições de comprar água. Nós queremos, né, ver se a Samar entra com providência. Porque nós estamos esperando que ela entre com providência, porque tá muito difícil pra nós. Porque acabou com o lugar, porque sem água é impossível, né? Eles foram todos pra Mariana, lá pra sede. Então, eu trabalhei o resto do ano com eles, com os mesmos alunos lá. Inclusive, teve muito problema psicológico, muito. A gente não conseguiu dar aula o resto do ano, porque tinha muita coisa, muita coisa que afetava. Eles estavam sofrendo muito, porque mesmo eles estando, né, na cidade, o que muitas crianças, às vezes, querem, acham que é legal, mas muitos deles, eles só falavam que queriam voltar pra cá. Choravam, só pediam pra voltar pra cá. Eles queriam vir, vir estudar na escola, vir morar em Paracatu de novo. Acho que a maioria, o desejo de todos é esse. A gente não tem uma noite tranquila, pra dormir a gente tem que tomar remédio. A gente nunca sabe quando pode acontecer, se vai acontecer de novo, sabe? A gente tá sempre assustado. então aquela tranquilidade de cidade de interior acabou. E aquela beleza de cidade de interior também acabou. Porque a nossa cidade não é mais a mesma. Por mais que eles reformem, façam alguma coisa, não é a mesma coisa. Muitas lembranças nossas foram embora na lama, como retratos que contam a nossa história, história da família. essa parte foi perdida na lama. Então uma parte da nossa história foi apagada e nós não temos assim como falar para nossos netos, mostrar assim, esse foi seu avô, sua avó, sabe? Minha irmã mais velha. Essas coisas assim, que são casos de família, a gente não tem pra contar. Partiu a nossa história. Uma parte da nossa história ficou em branco. É a questão dessa lama toda que tá vindo lá de cima, né? Do fundão. Não sei quando que eles vão conseguir estocar isso, porque mataram o Rio Doce. E agora tá aí essa cor de água aí. Uma coisa que acabou com o rio todo aí, acabou com tudo, né? Com o peixe, acabou com a vida toda em si. Até o psicológico da gente fica abalado por isso, porque tanto a gente já vem, né? A tragédia de Deus já começou lá de cima e tantas pessoas que já só perderam familiares lá, né? E já vem rasgando isso de Deus lá de cima pra cá, acabando com o meio ambiente todo, com a pesca, quem é pescador profissional, como eu sou, e vários outros pra baixo, né? Até Espírito Santo, tem Regência, vários outros lugares, Valadares. E mudou a vida a gente toda. Será que meus filhos vão conseguir pescar aqui, não sei quem. A gente não sabe o quanto. Eu procurei a Samarco, né? Eles falaram assim, que se eu apresentasse um laudo, que comprovasse que ela estava doente, que eles iam me dar o recurso, iam me dar o auxílio, o tratamento dela. Mas desde que eu tivesse esse laudo. Aí quando foi em junho, pra piorar ainda mais, a prefeitura junto com a Samarco pegaram o rejeito da beira do Rio e trouxeram aqui pra rua, pra fazer calçamento, onde que agravou o problema de saúde dela. Que ela teve infecção respiratória grave, ficou internada em Pote Nova. Eu procurei a Samarco para que não colocasse o rejeito aqui na rua, porque já tinha várias manifestações minhas lá no escritório, falando que era ela alérgica, né? De nada adiantou, continuou a mesma coisa. Aí ela fez uns exames, né? E hoje eu tenho um laudo médico, eu apresentei lá na Samarco, né? Igual eles exigiam, eu levei o laudo pra eles, eles mandaram eu procurar o SUS. Aí você procura o SUS, aí o SUS fala, a responsabilidade é a Samarco. Aí você vai na Samarco, ah, eu estou passando o recurso para o SUS. Aí fica nesse jogo de empurra, empurra, e ninguém faz nada. Ela tem que tomar essa vacina, que custa R$ 300,00 a dose, que é pra controlar a imunidade, né? E ninguém faz nada. A resposta da Samarco é simplesmente não. Em Mariana, a gente tem muito caso de idosos tendo AVC. A situação que eles se encontram dentro da cidade, sofrendo segregação da comunidade, da sede de Mariana. A gente tem muita notícia disso. que as pessoas de Bento, que estão locadas aqui, né, temporariamente, são segregadas, são apontadas, os alunos sofrem bullying na escola. A situação, eu não acho que ela esteja tão favorável quanto se ouve nas propagandas. Falo a verdade todo dia, não falo que você toda vez, freqüente, mas a pior coisa é quando você põe a cabeça no travesseiro. Quando você está na sua casa, na minha casa não, na minha casa era assim, você põe a cabeça no travesseiro e começa a pensar, gente, o que eu estou fazendo aqui? Aqui não é meu lugar. Meu lugar é em Bento. Então, vem uma lembrança que a gente chega assim, vira uma bola de neve nessa cabeça. Fica virando, girando, 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 até você ver a realidade mesmo, que a coisa caiu. Não, realmente a coisa, a gente tem que vir aqui para ver, opa, aconteceu mesmo, aconteceu. Porque se a gente estiver lá, a gente vê, não, não aconteceu nada disso. Lá a gente tinha mais liberdade, que a gente tinha o quintal, você tinha onde você sair no quintal, você podia sair da casa, a gente ia na casa do outro vizinho, outro vizinho vinha na casa da gente, a gente saía para a rua, sentava à tarde, sabe, a gente ia assim, ia para a tarde, assim, nas portas, uma da cada outra, conversar, e hoje não tem, porque todo mundo, hoje, cada um com um lado. Não é aquela união que tinha lá, naquele lugar. É mais a falta que a gente sente, né, e tanto as crianças também, que eles aqui, igual aqui, minhas meninas. Só fica, vai na aula, dá aula aqui dentro do quarto, televisão e dentro de casa. Porque é cidade, né, você vê que é cidade perigosa, a gente não pode, né, porque lá não, lá a gente tinha a confiança de você sair, que não tinha perigo, né, de acontecer nada, e tinha outras pessoas que estavam, no caso, se veio alguma coisa, uma avisava para o outro, e aqui não é como lá, né, a falta que a gente sente é isso, a falta do cantinho da gente, né, da convivência que a gente tinha, e hoje não tem, sabe, hoje a gente não tem isso, a gente perdeu essa liberdade. Nós encerramos agora a fase de ações emergenciais, explicando, quando nós entramos com a ação civil pública principal, e a ação cautelar que bloqueou 300 milhões de reais, nós pedimos praticamente, basicamente, quatro grandes direitos aos atingidos. As ações emergenciais, que se referem à moradia adequada, antecipações de indenização, e auxílios financeiros mensais. Nós pedimos, no segundo grupo de direitos, a indenização aos atingidos, a indenização financeira pelos danos materiais e morais sofridos. O terceiro direito é a reconstrução das comunidades destruídas, especialmente Bento e Paracatu. E o quarto grande direito se refere à reparação dos meios e modos de vida sociais e comunitários, que eles levavam, inclusive, e especialmente à reativação econômica dessas comunidades. Então, desses quatro grandes direitos, que estão nesses processos ajuizados pelo Ministério Público, nós encerramos agora a fase de ações emergenciais. Lamentavelmente, a empresa se negou a reconhecer os direitos de vários atingidos por quase dez meses, obrigando o Ministério Público a exercer uma ação de cumprimento de sentença, o que causou grande dano psicológico a vários atingidos. E nós conseguimos concluir esse processo de ações emergenciais, mas tivemos que forçar judicialmente a empresa com processos. O segundo direito, que é o de indenização final, já que os atingidos receberam uma parcela já no início do processo, nós vamos negociar uma indenização que seja justa e individualizada para cada grupo familiar atingido, de maneira que todos eles tenham a reparação integral de todos os danos materiais e morais sofridos. O terceiro grande direito, que é a reconstrução, nós queremos que a empresa reconstrua Bento e Paracatu de acordo com o interesse e com a vontade dos atingidos, para que ela não faça isso de forma unilateral e sim faça de acordo com o interesse, de acordo com aquilo que era Bento e Paracatu anteriormente. Tem que fazer de forma similar ou melhor ao que era. O quarto grande direito se refere à reativação dessa comunidade em aspectos como atividades produtivas, festividades, encontros, enfim, nós temos que resgatar a comunidade Bento e Paracatu para que após o reassentamento, após a reconstrução, eles possam seguir independentemente da empresa. Não existe nenhum lugar, nenhuma lei no Brasil que estabelece que a vítima de um dano como esse tem direito a um auxílio e menção. Assim como não tem lei que estabelece que a pessoa tem o direito a uma antecipação de indenização. Isso foi fixado num acordo, no processo que nós ajuizamos. Então, para fazer valer o direito dos atingidos, nós temos que a todo momento entrar com novas ações para garantir esses direitos. O que nós entendemos é que a empresa não pode decidir nada unilateralmente. E é sempre tentado um acordo extrajudicial. Mas como a empresa frequentemente se nega a reconhecer direitos, nós temos que estar sempre entrando com novos processos aqui em Mariano. Mas daí eu destaco que foram nove processos ajuizados contra a empresa. E desses nove processos, que são ações coletivas aqui em Mariano, não há ações individuais. Todos os atingidos estão unidos com o Ministério Público na busca dessa reparação desses quatro grandes direitos. Então, Mariano é uma experiência inédita diante de um dano tão grande. O processo individual vai causar isso, provavelmente. O processo individual, quais são os grandes problemas dele numa tragédia tão grande? Ele vai resultar que a pessoa vai ter que pagar um advogado, pagar taxas judiciárias, custas processuais, e vai ter que ficar vários anos tentando aí uma decisão, uma sentença final. E quando houver a sentença, talvez a empresa não venha a cumprir essa sentença. Já na ação coletiva, na ação civil pública, você consegue medidas mais eficazes. Por quê? Porque você tem o Ministério Público atuando de um lado e você tem uma sentença atendendo uma quantidade grande de pessoas. Então, eu acredito que os processos coletivos são mais eficientes em tragédias como essa. Este grande desastre ecológico, ambiental, que é contado como o maior do Brasil e já se inclui entre os maiores do mundo, deixou um saldo negativo de proporções incalculáveis. Além das vítimas fatais, cujas vidas não se recuperam nunca mais, são 19 mortos, o prejuízo é de proporções que ainda não se tem uma noção tão clara e precisa. Porque destruiu casas, a lama foi levando consigo os bens, uma igreja do século XVIII, poderão até construir depois uma outra igreja, mas não será mais a do século XVIII. As vidas que se foram não voltam mais. Os pertences de estimação já foram embora. Quer dizer, o desastre é cultural, é social, é ecológico, é econômico. E tudo o que foi feito de lá para cá é absolutamente insuficiente diante das proporções dos prejuízos causados. Agora, eu sempre gosto de sublinhar o seguinte, nós não estamos diante de um fenômeno da natureza. Não é o resultado de uma enchente, em que não há responsáveis propriamente. Pode haver responsabilidade indireta de permitir construir onde não podia, mas quem é culpado pela enchente? Bom, claro, culpados, porque desmatamento feito de forma desordenada desordenada causa situações dessa natureza. Em todo caso, o que aconteceu foi o rompimento de uma barragem. Não é um fenômeno da natureza. Então, há responsáveis e que têm que responder por esta responsabilidade que não é pequena. as empresas, mas o Estado também. É uma legislação que permite coisas desta ordem. É a falta absoluta de fiscalização. Enfim, há pessoas, entidades, poder público que são responsáveis pelo que aconteceu. Estamos aqui vivendo a memória de um ano do rompimento da barragem. E Dom Geraldo nos lembrava na mensagem do grito e na mensagem no encontro dos atingidos. A lama só se vence com luta. Vamos dizer? A lama só se vence com luta. E aqui estão alguns e algumas alguns dos moradores, algumas das moradoras de Bento Rodrigues que expressam tudo o que está acontecendo em Paracatu, em todos esses lugares da bacia do Rio Doce. Com uma palavra de compromisso e de fé. Como saímos daqui? Resistência. Luta. Esperança. Respeito. Justiça. Paz. Amor. Perseverança. União. Igualdade. O que falou? Fé e luta contra a lama. 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 Fé e luta Não ao S4. Não ao S4. Não ao S4. Paralização já. Pelo respeito às decisões coletivas da comunidade. Não ao S4. Recorrer a quem Só nos resta união Falando de um acordo Essa luta é desigual Oh, 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 oh Obrigado.